Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre as mortes de jornalistas no exercício da profissão, algo que vem acontecendo no Brasil. Como é que se pode prevenir esse tipo de situação? Também vamos falar sobre o encontro de jornalistas de assessoria de imprensa realizado aqui em Maceió, sobre a regulamentação da profissão e os desafios de se fazer jornalismo no Brasil e em Alagoas. Dois jornalistas morreram na última quarta-feira durante um tiroteio nos Estados Unidos enquanto eles estavam trabalhando. No início da semana, um outro jornalista foi assassinado no México. São apenas alguns exemplos recentes, pois crimes contra jornalistas no exercício da profissão ou em decorrência dela não são tão incomuns, não. Inclusive o Brasil é o terceiro país mais perigoso das Américas para se exercer o jornalismo. Segundo a ONG, repórter de Sem Fronteiras, perde apenas para o México e para Honduras. Sobre esse assunto, eu converso agora com Valdice Gomes, que é jornalista e membro da Executiva da Federação Nacional dos Jornalistas. Valdice, bem-vinda ao nosso programa. Bom, inclusive essa ONG, repórter de Sem Fronteiras, ela encaminhou no dia 1º de junho uma carta aberta à presidenta Dilma Rousseff, exigindo, pedindo que o governo brasileiro se comprometa a tomar medidas concretas e eficazes para se combater a violência contra jornalistas. Como é que essa questão é tratada aqui no Brasil? Essa questão preocupa muito a Federação Nacional dos Jornalistas e nós, desde 2012, a Federação já vem se reunindo com o Ministério da Justiça, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pedindo essas providências. Chegamos a formar um grupo de trabalho com o Ministério e com a Secretaria de Direitos Humanos e já existe um protocolo de medidas que foram definidas nesse GT, nesse grupo, e que o que falta agora e o que a gente cobra é que o governo efetive essas medidas. Uma delas é a criação do Observatório Nacional contra a Violência aos comunicadores. Colocamos, inclusive, comunicadores porque sabemos que não só jornalistas, mas radialistas, blogueiros, também estão sofrendo essa violência. Então, esse GT já definiu a criação desse Observatório. Há cerca de um mês, a Federação Nacional dos Jornalistas teve uma nova reunião com o Ministro da Justiça, cobrando que essa medida seja efetivada e ele deu esse compromisso de, o mais rápido possível, criar esse Observatório. Então, a posição do governo não se mostra negativa a isso, pelo menos isso, né? Ah, não. Pelo menos ele compreende, compreende a importância, porque a gente tem mostrado com argumentos fortes, inclusive, do quanto essa violência é uma ameaça para a democracia, não só assassinatos, como ameaças. São, na verdade, ações criminosas que tentam calar a imprensa, e isso a gente não pode admitir, o Brasil não pode admitir, muito menos a sociedade brasileira. Então, é uma violação, é uma violação, não é uma afronta, é uma violação ao direito humano à comunicação. E a liberdade de imprensa, que é importantíssima também. É importante, inclusive, que a gente, enquanto profissional, enquanto entidade de classe, cobre, fique lá no pé o tempo todo, para que isso seja, de fato, implantado, né? Exatamente. E não é só, são medidas, né? Esse GT, na verdade, discutiu, não só a criação, mas também é preciso cobrar mais responsabilidade por parte das empresas, né? Enquanto a questão da segurança aos seus profissionais, porque é preciso também que se tenha equipamento de segurança adequado, que haja treinamento para esses profissionais. Então, é preciso também que as empresas se envolvam nessa luta contra a violência aos jornalistas. Verdade, até porque, assim, um dos mitos da profissão é justamente essa questão do super-herói, entre aspas. O repórter é aquele cidadão, aquele profissional que vai descobrir, que vai desbravar e que vai se aventurar. Mas, na verdade, o jornalista é ser humano e ele precisa ter a condição mínima de trabalho para não correr risco de morte. No caso das empresas, é uma coisa bem comum, né? Eu repórteriei lá, principalmente o pessoal que trabalha com jornalismo mais voltado para a editoria de polícia, né? Que está mesmo, de fato, no dia a dia disso. O pessoal vai lá e vai sem proteção nenhuma. De modo geral, o jornalista não tem preparação para lidar com situação de crise. Os próprios colegas também profissionais precisam ter essa consciência do risco que estão sofrendo e cobrar também, cobrar das empresas, cobrar os sindicatos e a federação. Além dessas medidas também, nós incluímos a criação de comissões de segurança nas redações. Para que essas comissões, ninguém melhor do que os próprios profissionais... Que vivem o dia a dia, né? Que vivem o dia a dia, discutem entre si os riscos que aquelas faltas correm e aí, sim, junto com a empresa, faça essa definição de treinamentos, de cursos, de aquisição de equipamentos. Isso os sindicatos e a federação vão cobrar para que também sejam efetivados, né? Então, a gente tem que aproveitar a época de discussão de acordo coletivo, por exemplo, e incluir essas... E aí as empresas precisam estar abertas. Porque o que tem acontecido é que, nos últimos acordos coletivos, nas últimas campanhas salariais, enquanto a gente quer discutir novas cláusulas, além das econômicas, as empresas não admitem, não querem abrir a discussão para novas cláusulas, e aí fica só na questão econômica. Quer dizer, isso não pode acontecer. Tem muitas outras cláusulas, cláusulas sociais e com relação à segurança, que a gente pode aproveitar e incluir no acordo coletivo. E o próprio profissional precisa agir. O problema é que, muitas vezes, o jornalista, ele fica ali sem saber direito o que fazer. Porque, se ele se recusa a fazer a pauta, ele corre o risco de ser demitido, né? Sim. Corre o risco até de ser desprestigiado na profissão e, ao mesmo tempo, acaba se submetendo à questão da insegurança mesmo no ambiente de trabalho, de um modo geral. Existe alguma legislação, alguma regulamentação que obrigue a empresa a fornecer equipamento de segurança, a se responsabilizar no caso de algum acidente, algum problema? Exatamente. Não existe ainda, né, com relação à profissão do jornalista. Porque, até pouco tempo, não era considerada uma profissão de risco. Aos poucos, no Rio de Janeiro, um estado onde, realmente, a violência, já há bastante tempo, ela é bem patente. Então, no Rio de Janeiro, já existe. O sindicato conseguiu chegar a um acordo com as empresas. Mas, nem isso, nem, não quer dizer também que cumpram, né? Mas, existe. E aí, o que a gente vem tentando, inclusive, uma cláusula de periculosidade, né? Mas, a gente nunca conseguiu incluir essa cláusula de periculosidade, porque sempre se entendia, né, a própria, até a própria DSRT, que, no caso, é quem, né, quem calcula, se analisa isso, não via como uma profissão de risco. Eu acho que os tempos mudaram, né, a violência está aí. O que a gente percebe é que, muitas, a morte do Santiago, né, do repórter cinematográfico da Band, o ano passado, foi de uma vulnerabilidade, quer dizer, enquanto o cinegrafista, né, está com uma máquina, ele está ali, prestando atenção, né, no seu trabalho, ele jamais vai imaginar que alguém vai jogar um artefato explosivo junto dele, e nem ter como, essa situação dos Estados Unidos mesmo, como a pessoa que está entrevistando, que está olhando para o entrevistado, né, quer dizer, não tem a menor que no seu estado, totalmente, é, sem proteção, vulnerável, né, vulnerável, né, trabalhando, né, e acontecer uma violência. Claro que lá a gente sabe que as motivações foram outras, mas isso mostra também o quanto os profissionais ficam vulneráveis no seu... Pois é, você levantou uma questão muito importante, essa questão da causa de periculosidade mesmo, principalmente para os colegas que trabalham ali no dia a dia, na externa, como é que é chamado, como se chama no jargão jornalístico, né, o repórter aqui da rua, que vai, ele tanto faz hoje estar no Palácio do Governo, amanhã ele pode entrar numa comunidade, ele pode entrar num hospital, então ele fica sujeito a adquirir alguma doença, a ser vítima de violência, então é de fato uma profissão de risco. Isso tem que ser reconhecido enquanto profissão de risco. Inclusive, como você falou agora, inclusive com relação à saúde, né, nós já tivemos colegas de ser contaminado com bactérias, porque quando você vai para uma pauta, você não vai deixar de entrar numa comunidade, num hospital, enfim, na área que você vai fazer a cobertura, né, pensando se você vai correr um risco ou não. Você quer fazer, cumprir a sua pauta, né, você quer cumprir a sua pauta, mas é preciso que se pense nisso e que as empresas também, tenha não só a questão da periculosidade, como a questão da saúde, né, que já é a insalubridade, mas você vê, infelizmente, o que é que a SRT diz, no caso da insalubridade, é preciso que você esteja o tempo todo do seu trabalho no ambiente insalubre. Então, como o jornalista, ele, claro, ele passa, ele está naquele momento que ele está fazendo entrevista, né. Exato, nem sempre ele está no ambiente insalubre. Nem sempre ele está. Então, essa é uma dificuldade, mas que a gente vive tentando reverter, né, para que esses profissionais tenham realmente o direito, tanto à periculosidade como à insalubridade. Porque você, enquanto repórter, principalmente, você se arrisca a partir do momento que você entra no carro e sai para ir para a pauta, uma perseguição policial, um acidente de trânsito. Essa situação, ela é bem, é uma situação bem comum. Já não bastasse o estresse da profissão, né, que é a segunda mais estressante aí. Pois é, né. A gente espera, inclusive, é que os colegas tenham essa consciência e aí sintam o quanto é importante a entidade sindical, a sua entidade sindical. E o quanto é importante ela estar fortalecida. E ser fortalecida é ter a presença e o apoio dos colegas, dos profissionais, para que as empresas sintam que o sindicato tem aquele respaldo, sim. De fato, a entidade sindical fortalecida, ela vai chegar e vai agir justamente no lugar daquele jornalista que fica sem saber o que fazer na situação. Exatamente. Valdis, vamos continuar conversando, então. Vou encerrar esse bloco e a gente, no próximo bloco, volta para prosseguir com essa discussão. Ok. Bom, então a gente continua daqui a pouquinho o nosso bate-papo com a jornalista Valdice Gomes. Até já.